Cabrinha권 Especuada Cadê Lima e Maisyattas? Amém! Alguém era umuelco × com Deus E esse dos espíritos realmente é importante. Eles mantêm os produtos de jaminas. Eles foram criando de junho de contra. Uno dos jovens, eles estão em um defeito. Eles já sabem que eles o fazem. Eles não são. Eles estão falando de gente aqui. Precisamos dizer. e a questão que você não vai falar mais como eu quero saber lá? pra quem é a história? para quem é o que eu quis dizer você não vai falar em conseguir então você não vai falar mais ou não vai falar mais e é um então, a gente vai falar mais quando você está chegando com o que é isso? você não vai falar mais mas eu não vou falar bem então eu vou dar uma pergunta eu vou ouvir porque é que eu vou falar E o que você quer dizer isso? Não esquece porque seja muito.. Fazilhoизma, digamos... Duas... Você tem aqui, formos de exercício Um programa de animais So Cristianismo e Morreоз Assim fica muito Violência Essa indústria ser uma MANA o templo morro mal só s o o país que vive em vida fora. Olha como um homem melhor, o que fazer um relacionamento no mundo está aqui no mundo. Comenta aqui o Brasil? Não tem! Exatamente, não tem a palavra de um homem, não tem a palavra de um homem, não tem a palavra de um homem. Não tem a palavra de um homem. Não tem o homem que se senta aqui, não tem a palavra para o homem, Seu nome é confuso do mundo. Quando ele foi muito triste. Ele tinha que viver com a que ele, e que ele fez uma mulher. Ele era um homem e ele chegou. Ele era um homem. Ele tinha que ter uma mulher. Ele era um homem, mas ele tinha que ter uma mulher. E ele tinha que me lembrar. Ele tinha que ter um homem, e ele tinha que ter um homem. Ele tinha que ter um homem. então vocês já estão falando assim, vocês vão fazer a finalização do mundo, eles vão fazer a finalização do mundo, vocês vão fazer o mundo, E aí E aí E aí Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, Há isso que ele virá-lo, ele fala assim que é o que é que se esqueça de viver há? Porque aqui está o que ele virou. É muito importante. Ele continua a dizer que não é repór-viver há fã. Não vai ser assim, não é repór-viver, não é repór-viver. O que é que se esqueça de viver? Não é repór-viver. Então, uma pessoa que não é repór-viver, não é? Ele dá para ele a dizer que ele não faz a quem... o que você vai fazer esse dia de novo dia que você vai com que ela, mas a gente vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Então, eu tenho que ir com o tempo que eu faço no meu tempo. Como eu não vou passar, eu vou fazer isso aí, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar aqui, eu vou passar. ele não se aconjou, ele não se aconjou, na face de uma estrada humilhada. Ele é tão abençada, ele não se aconjou. Ele não se aconjou. desci né alam de azulen mas o que é o que? vejam nem de não é né alimante vc 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 Fc Há dia 25 anos, agora há um malvírus, mas falamos, que se levou tudo de um malvírus, mas ela se colocou. Ela não tem uma calça, mas ela não tem um malvíruso. Ela não tem um malvíruso! Como assim elas não aceitam essa. Esse dia, ela não pode ser mais malvíruso. isso é bom aqui. Somos de ti e não já me perdi. O que é meu nome? Olha, nós estamos aí. É o meu nome. Tá no urso. Tá em ter nada, tá no urso. Pô, pô! Nostraso O SEIU DICELO oratão ou não é ou não ai homens por um que as pessoas eles estão fazendo um para ele que dizia que eles vão até mesmo porque eles vão apoiar as pessoas que são me abandona quando eles vão lá eles vão sugerir eles vão praticar eles não고 a gente eles vão viver E aí Júlia, 26 anos, Inani se lhe abandou, Sua a cabeça para abandou Ainda que caímos O que cai já? Quando ele coloca o que há lá? O que é o que há lá? O que ele vai? Até a vida a vida? A vida? Seu princípio de jenar de jenar. Junci de jenar de jenar, Daíbramdi, Baramdi grubel, Gica Isidina Muhammad SAW, tiba-tiba que A'ra-Qura distriu. Né, dê-lui, nhan brambi, te mbaha, te moque niki mbaha gogo, kudistite, niku dile e létero-champar, ti yalam, mei, l avet, kepo, tu pufitu uuti, refram xala, tu pufitu uuti amci, nilgiljala, amci, germane brambi-se, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . E aí, nós vamos concentrar. Você não tem que fazer isso. Nós vamos fazer isso. Que você não pode fazer isso. Você vai ficar em relação a você. Para que você fique. Vamos fazer isso. Então, se você não pode fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Estávido, eliminar e maraix, que ainda não é igual a sua, então você tem um livro, 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 livro livro, livro livro. O livro já, é o livro. Ele se lembra, liga e cartão, a gente não foi, tem um livro livro, bá-la... quem não colocou, menos! Ele, eu sei a palavra, eu sei a palavra, E aí Há parque de direção que a gente tem sido muito importante. Há tantas pessoas que estudam, que a gente tem sido muito mais importante. Porém, eles realmente são muito importantes para o mundo. A gente tem umdinga muito mais importante. Se não nos atrai o Texto Ainda bem-vindo o que você se sabe Diz da Igualdade do homem Criador 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 Como se não faz? Criador 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 O que é o que é o que é o que é? Não tem de ser ganho, não tem de ser venho, não amam salá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Viva a faiar. Não tem de ser venho a ver se porque tudo isso, porque os meus meus olhos vão fazer as pessoas vivem e eu não decalhei Mirá-yá. Mólem-nitri é nhákk. Mínquín, icín, icín. Comér-nitri é trás. Trás. Crián-nitri é trás. Iárate-hit, iárate-loco-tetis. Mas já se lupou. Já sou um boi-i-te o agarre. Já teí, já teí, já teíxe, iárate-já para o lado. Não há nada.